A novinha aqui do jaca Me castiga, me castiga, me castiga, me castiga, me castiga, me castiga, me castiga Me castiga minha pirota, me castiga, me castiga, me castiga, me castiga Hoje eu, hoje eu, hoje eu quero, hoje eu quero comer Faz o, faz o, faz o, faz o cu da chota Faz o, faz o, faz o, faz o, faz o cu da chota A novinha aqui do jaca Você quer? Toma piro Toma piro Ela quer, ela quer, ela quer Ela quer, ela quer Pé, périlê Pé, périlê Vem mamar, vem mamar E vem me fazer gozar Vem mamar, vem mamar E vem me fazer gozar Mamar eu, mamar eu Mamar eu, mamar eu Mamar eu, mamar eu Oh novinha aqui do jato Me castiga, me castiga Me castiga Me castiga me, casiga Me castiga me, casiga Me castiga minha perota Me castiga, me castiga Hoje eu, Hoje eu, Hoje eu quero Hoje eu quero o Kim Cypa O Paz, o Paz, o Paz, o Cuda Choco O Paz, o Paz, o Paz, o Paz, o Paz, o Cuda Choco Namazinha aqui do jaco Você, 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 quer? Toma pi Vem mamar, vem mamar Vem me fazer gostar Vem mamar, vem mamar, e vem me fazer cantar Mamar eu, mamar eu, mamar eu, mamar eu, mamar eu